Boa tarde a todos, havendo coro legal, declaro aberta a nossa reunião da comissão de orçamento com pauta única para a discussão do relatório de qual tive a honra de ser o relator. Das emendas a LDO, o relatório procurou avançar em relação ao ano passado, a gente avançou na aprovação de emendas e sub-emendas, fomos favoráveis a 292 emendas, favorável com sub-emenda a 140 emendas, pela prejudicabilidade a 9 e pela rejeição a 108 emendas. Nós procuramos, mesmo diante das dificuldades orçamentárias que todos os senhores estão bastante cientes e acompanhando de perto, nós procuramos, no relatório, expressar também as preocupações dos deputados em relação a temas legítimos e que são financeiramente muito difíceis de se superarem, mas eu entendo que essa é uma casa política e é preciso demarcar esse ouvir do parlamento em relação a esses temas. Então, nós procuramos aproveitar com sub-emenda vários desses temas, que eu não vou me alongar em torno deles. O relatório foi disponibilizado aos senhores no fim de semana e, sem mais delongas, eu abro a palavra para os senhores deputados. Senhor deputado, senhor presidente. Bom, quero cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar os membros dessa comissão, deputado Luiz Paulo, deputado Vinícius Cozolino e todos os que nos acompanham. Senhor presidente, por uma questão de agenda que tenho agora, lido o relatório de vossa excelência, eu queria deixar consignado aqui o meu voto favorável, pedir desculpas e licença, pois tenho uma agenda nesse momento. Sucesso a todos. Obrigado. Obrigado, deputado Carlos Macedo. Deputado Luiz Paulo. Obrigado, Carlos. Deputado Vinícius tem precedente. Ele é titular e eu sou suplente. Eu vou superar essa precedência com a minha autoridade de centralismo democrático de um presidente. Lembrar dos meus tempos de PPS, que tinha centralismo democrático, nem o Freire falava. Então, central democraticamente, vossa excelência vai falar antes do deputado Vinícius. Sem problema nenhum. Bom, presidente, primeiro... elogiar o esforço de vossa excelência e o seu coletivo, já que sou do PSPS, o PSPS tem coletivo, não é coletivo aqui, olha. E o seu coletivo... Sem esse coletivo aqui nada anda. Tem quatro do coletivo aqui. O seu coletivo no sentido de fazer a análise de 549 emendas. parece uma coisa simples, mas não é. Ler 549 emendas com a ótica de querer aproveitá-las e, muitas vezes, sendo tarefa quase impossível, a gente tem que elogiar. Eu, particularmente, fiz poucas emendas, só 39. Esse ano, vossa excelência foi mais modesto. Foi mais modesto. E aí, eu queria discorrer sobre alguns pontos, não só sobre as minhas emendas. Primeiro, sobre a emenda 568, está na terceira página, é uma emenda da comissão, um artigo novo, que é o artigo XX, não é 20, não, é XX. A concretização das metas e prioridades elencadas no anexo 1, que eu não sei qual é, eu não sei se esse anexo 1... É o de metas. É o anexo de metas e prioridades. Como em todo o texto está botando metas e prioridades, é botar metas e prioridades. Eu não posso achar que tem duas emendas. Acatado. Bom, e está condicionado ao limite da despesa pessoal, estabelecido no artigo 27 da presente lei, bem como ao crescimento real da receita corrente líquida do Estado, considerada a variação do índice nacional de pressão ao consumidor, IPCA, acrescida em 4%. Ora, por que acresceu o IPCA de mais 4? O IPCA do ano foi aproximadamente 4. Se você botar mais 4, você está botando 8. Você está botando os juros que a gente paga à União. Então, eu não achei pertinência esse acrescido em mais 4, a não ser que tenha uma outra justificativa, me pareceu um 4 cabalístico. Olha, ano passado, na discussão, houve uma certa resistência ao meu relatório, que eu precisei negociar. Como todos sabem aqui, eu sou um deputado da base do governo, e eu procurei, vamos dizer assim, atender o máximo possível. Isso gerou uma, vamos chamar assim, uma insegurança, não da minha parte, porque eu sabia o que eu estava fazendo, mas gerou uma insegurança fiscal, vamos chamar assim, no governo. E aí, a gente negociou isso no ano passado, isso está na LDO desse ano, e eu apenas repeti para evitar a insegurança fiscal que ocorreu. Mas eu pondero a V. Exª o seguinte, V. Exª sabe, nós tivemos recentemente, uns 15 dias, numa audiência pública em Brasília, da comissão de tributação de lá, da comissão de deputados federais, o secretário de Fazenda foi, o secretário do Tesouro, exatamente sobre a renegociação da dívida. Tudo que a gente não quer na vida é IPCA mais 4. É, esse número ficou cabalístico, não é? Tudo que a gente quer é IPCA puro. No desespero, mais dois. A gente botar no texto de uma lei, que a exigência nossa para a concretização da meta é IPCA mais 4, parece que a gente está adotando um critério interno, esse número cabalístico. Esse ano teve um... tem um agravante aí, a gente pode discutir isso, porque é o seguinte, para o ano que vem não vai acontecer, mas para esse ano a gente vai ter aumento de receita, porque mudou modal e várias essas questões. Então, assim, deputado Luspaulo... Esse ano já vai ter, porque a modal foi a partir de 1º dia de abril. É isso que eu estou falando. Então, assim, eu vou lhe propor, para que a gente tenha um consenso aqui, IPCA mais 3, que a gente sai do cabalístico. Está bom, pelo menos sai do cabalístico. Então, o IPCA mais 3 está acatado. Bom, posso continuar, presidente? Pode. Eu vou me reportar as emendas 4 e 282 aglutinadas e a emenda 5. Onde está isso? Cotejando. A emenda aglutinada 4 com 282 diz o seguinte, acrescentaram... Tem que página aí, deputado Luspaulo, 1, 2, 3, 4... Quinta página. É que a aglutinada está na anterior, aí vira a página até o texto. Tá, pode falar, deputado Luspaulo. Tá, assim, texto da emenda. Acrescentar o anexo de métodos e prioridades em outras métodos e prioridades aprovados do Poder Legislativo. Aí vem a redação. Havendo disponibilidade financeira, o Poder Executivo poderá criar técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras. Aí, o de baixo, que é o 5, é o piso salarial do magistério. E aí, entra as restrições do regime. E no de cima, não entra. É para ter uniformidade de... Sim, botamos de cima. O excelente chamou uma observação muito correta. Vamos passar o regime em cima. Essa é o que eu falei como subemenda de demarcar a posição política dos deputados. E aí vale para a aglutinação da 6, 477, 201 e 273. Sim, acatado. É sempre... Acatado. Bom, aí eu vou dar um pulo lá na emenda 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sétima página. Emenda número... 23. Está lá no pé da página. Em qual página, deputado? Desculpa aí. 7, 2, 3, 4, 5, 6. É, faz na 7. Bom, é a emenda 23. O autor dessa emenda sou o mesmo. Bom, olha o que... A minha proposta, que os senhores aceitaram. da presente LDO poderá ser revista no que concerne as suas metas e prioridades, que eu chamei aqui entre parênteses, anexo 1. Só para ficar coerente, mas sim. E metas fiscais, anexo 2. Olha o café bem amargo para ele, né? Deixa eu... Deixa eu... Antes de você concluir a sugestão... Merece, merece. Eu quero fazer um registro... Estou brincando. Eu quero fazer um registro bem especial, né? Porque todos nós aqui admiramos o nosso querido Sérgio Rui, que foi nosso secretário de Fazenda, né? Então, ano passado, ele ainda estava com aquela carga de Sérgio Rui. Mas o convívio no parlamento está tornando ele, assim, uma pessoa que já está quase Sérgio Médio. Ele está bem perto de mim, perto de mim. Então, assim, mas, na verdade, agradecer ao Sérgio, porque, assim, qual foi... Só para vocês entenderem a nossa dinâmica de trabalho. O Sérgio fazia os pareceres prévios de cada emenda. O Weber, Bertimontese, aí vinha para mim só as rejeitadas. Então, acho que foram aprovadas e aí eu burilava as rejeitadas. E, desse ano, então, funcionou numa rapidez incrível por causa da mudança cultural. Convivência com a política. É, do Sérgio. Foi muito importante. O André, eu confesso a você que há muitos anos eu não tenho tanta simpatia pelo Sérgio Rui. depois de passar por tudo, o Sérgio Rui reclamar, cortar a coisa dos outros. Pô, ele está aí. Você deve estar errando em alguma coisa. Eu sempre tive simpatia com a gente. Mas a minha só fez aumentar. Mas, presidente, Sérgio Rui, olha só, essa emenda, quando eu a fiz, foi função da ação civil originária. porque a gente teve a liminar e a dívida caiu de 6,5 para pagamento para 4,3. Se a liminar for mantida no mérito. o ministro Dino parece que já pediu vista para ser no pleno, não ser por votação virtual. E aí eu queria sugerir uma subemenda. porque ou dessa ação civil originária gera um acordo no Supremo, mas está certa a redação, porque a ação civil originária que gerou o acordo, mas é uma outra hipótese. Ou por lei complementar sobre o reequilíbrio do regime de recuperação fiscal que vira a ser aprovada pelo Congresso Nacional. Fazer a menção. É. a menção ou a possibilidade de uma regulamentação pelo Congresso. Porque tem as duas hipóteses no... Acatada. Acatada. Agora, o novo nome é reequilíbrio. Eu sou no regime de reequilíbrio fiscal, mais de recuperação. Cada governo muda um pouquinho o título. Pelo menos manteve o R, não é? O R é R. Bom. aqui na 32, eu acho que isso tudo vai passar por um foco de redação, porque essa, eu já vi alguma, está faltando uma palavra aqui, está se institucional na 32. É só para dizer que tem outras, precisa depois passar o corredor de texto. Redação. É, a 34 também está... Está financeiras, na 34. É só digitação. Bom, aí eu queria comentar a emenda 39, que também é minha. 39, quer que eu diga a página? está na... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Décima página. Posso ir? Pode, pode. Fica o Poder Executivo autorizado a promover no exercício de 25 gestão junto ao Governo Federal e ao Congresso Nacional, já estaria até atrasado, visando a revisão da política de juros estabelecido para o garamento do serviço da dívida do Estado com a União, com a proposta que os juros reais não excedam as taxas de crescimento do PIB. O processo avançou e eu acho que hoje, ou a gente vai ter juros zero, que eu acho muito difícil, ou vai ter IPCA mais 2. É, que o Haddad já propôs isso, inclusive, né? Então, era melhor deixar o pagamento de cidadania do Estado com a proposta de redução dos juros. É, mais genérico. Deixar mais genérico para não forçar uma solução que não será possível. Até porque, se ele vier com 1, 2, o PIB desse ano, não sei se vai ser muito maior que isso, não. Tira o negócio do PIB aí. Finalmente, não sei se é finalmente, é finalmente. Página, página, página 11, é a página seguinte, emendas 48 e 49. Eu gostei da inteligência da emenda, porque pegou duas emendas minhas uma que era o concurso para engenheiro, arquiteto, geólogo e cartógrafo e outra era para a saúde e a fundação de saúde, que é a emenda que eu estou fazendo nesse PL que chegou agora das OSs e transformou em uma emenda genérica de texto. Nada. E puxamos outros deputados para... Bom, aí eu queria só pedir o beneplácio para o presidente. Pegar a 48 e 49 jogar naquele anexo de metas e prioridades. Só isso. Sem tirar essa emenda, porque é uma... é um incentivo ao concurso público. Pode ser? Está bom. Fechado. Está de bom tamanho, presidente. Muito obrigado. Deputado Vinícius. Bom dia a todos. Senhor presidente, para mim é sempre uma honra, um privilégio falar depois do deputado Luiz Paulo para poder aprender com ele. A gente sempre aprende. Então, não tem problema nenhum o deputado Luiz Paulo falar na minha frente. Presidente, eu acho que nós... O senhor foi complacente e vai aceitar a emenda 63 nos termos da redação da lei complementar 219-2024 como subemenda. Isso é uma preocupação que eu tenho para instrumentalizar e efetivar as emendas. E é muito efetivo e conta com a emenda total solidariedade. Sim, das transferências especiais aos municípios. O que o deputado Vinícius quer colocar? Eu acho importante deixar claro aqui o seguinte. As emendas de transferência especial, que são as emendas que repassam direto para os municípios, elas não ficarem sujeitas a termos de inadimplência eventual do município. Então, provocado pelo deputado Vinícius, a gente está acatando porque acho fundamental efetivamente esses recursos chegarem na ponta. Obrigado. porque quem é fiscal da inadimplência é a União. Então, não teria que ser recurso da União, do Estado. A outra emenda, senhor presidente, a emenda 237, ela foi rejeitada, mas eu não vou pedir para reconsiderar. Já acatamos a 60 também. A 60 também? Também. A 60 fala sobre o Fundo Soberano por conta da mudança na classificação orçamentária e aí nós estamos tendo uma dificuldade de encontrar, por exemplo, a disponibilidade líquida do fundo para entender de que forma esses recursos serão destinados e com a dificuldade fiscal do Estado. eu entendi importante fazer essa emenda porque é dali que vão sair os investimentos. E, conforme nós já havíamos debatido na reunião anterior sobre o primeiro quadrimestre, o RGF do primeiro quadrimestre, os investimentos estão apertados. Muito. Então, qualquer investimento ele merece transparência. Então, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência por ter acatado a emenda. O senhor me dá uma parte? Com certeza. Sobre esse mesmo tema, não só do fundo, a Comissão de Orçamento acatou uma emenda que fiz também de transparência em relação aos recursos vinculados. nós temos de recursos vinculados na ordem de 18 bilhões de reais. Eu suponho que esses recursos vinculados estejam aplicados. Com que rentabilidade? Onde acho isso? E o dinheiro, quando da aplicação vai para o fundo originário, aonde consta isso? Ou fica para o tesouro? Isso tem que ser, nós temos que ter acesso a isso e não só fiz essa emenda e foi acatado, como também fiz um requerimento de informações da Secretaria de Fazenda. Senão, a gente ia ficar cega e não é pouco dinheiro. Foi acatado. É só contribuição à questão da transparência. Sem mais, obrigado. E gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e a assessoria da Comissão pelo belíssimo trabalho que costumeiramente vem sendo feito. Obrigado. Eu quero agradecer a todos os deputados, especialmente ao deputado Vinícius, deputado Luiz Paulo, que tem uma contribuição mais efetiva nessa comissão. E quero também, qual o número da Élica? Estou acatando também com subemenda, mais uma emenda da deputada Élica Takamoto. Como subemenda, a emenda 400, não é isso? Mas já falei. Bom, então, quero mais uma vez agradecer a presença de todos, relatar a nossa preocupação com a questão fiscal do Estado, que esse ano já está previsto o déficit primário, não é só mais a questão da dívida. Como se fosse telefone. Então, isso é um fato extremamente preocupante e que vai manter essa comissão atenta. e muito obrigado a todos. Declaro encerrado a sessão. Mas não vai votar, não? Ah, perdão. Foi todo, mas vamos cumprir. Bom, deputado Carlos Macedo já deixou o voto consignado. Como vota deputado Vinícius Cosolino? Sr. Presidente, eu voto favorável. Deputado Luiz Paulo? Favorável, como parecia da comissão de orçamento. Eu também voto favorável, então foi aprovado. E já aproveitar, pedir a colaboração dos senhores, vamos chamar aqui por meio digital a quinta reunião extraordinária. Convoco os deputados da comissão onde nós vamos discutir pareceres de projetos de lei que estão na comissão. Vossas Excelências serão informados pelo grupo de zap da comissão. Boa tarde a todos. Declaro encerrada agora a nossa reunião. Obrigado, Sérgio Rui. Obrigado, Adam, Montesio, Elbert e todos da comissão. Legenda Adriana Zanotto